O Plano Nacional de Educação, publicado em 2014 pelo governo federal, tem entre as suas 20 metas oferecer educação em tempo integral em no mínimo metade das escolas públicas do país, atendendo pelo menos um quarto dos alunos da educação básica. De acordo com o último censo escolar publicado no ano passado, mais de 19 milhões de crianças estudavam em período parcial nas séries do ensino fundamental, enquanto pouco mais de 4 milhões cumpriam o mínimo de 7 horas diárias necessárias do período integral. Entre os estudantes do ensino médio, mais de 6 milhões e meio frequentavam aulas em período parcial, com menos de 400 mil estudando em tempo integral. E quando se fala em educação integral, educadores alertam, não basta ficar mais tempo na escola. Qual é a diferença entre educação em tempo integral e educação integral? Há uma diferença, não é só uma diferença semântica. A educação, em tempo integral, você coloca as crianças na escola por 7 horas, coloca uma hora para almoço e elas têm 8 horas de escola. Não quer dizer que esta educação atenda ao aspecto cultural, ao aspecto artístico, à formação do caráter, que entra em contato com todo um envolvimento para entender o mundo, a vida. Há 20 anos, o Prêmio Itaú Unicef acompanha as parcerias entre escolas públicas e organizações da sociedade civil para oferecer educação integral em todo o Brasil. Esses projetos atuam nas mais variadas áreas de conhecimento, evitando dificuldades que a escola encontraria para realizar sozinha as atividades, como falta de recursos, de profissionais qualificados e até de local adequado para essas ações. A possibilidade dessa circulação maior para além do Moro da escola, ela permite que a criança se aproprie do seu entorno, da sua comunidade, tenha condição de conhecer e, a partir desse conhecimento, usufruir desses serviços, desses equipamentos que fazem parte da vida comunitária. Na Escola Municipal de Educação Básica Adib Chaibe Perfeito, no bairro de Jardim Planalto, um dos mais pobres de Mojimirim, além da espiral da leitura, monitores e educadores da Instituição de Incentivo à Criança e Adolescente, o ICA, levam aulas de teatro, dança e circo. As atividades acontecem em uma lona montada pela instituição, no pátio da escola. Quem estuda à tarde, frequenta o projeto pela manhã. Já quem estuda mais cedo, participa das ações depois das aulas. Tudo parece uma grande brincadeira, mas essas atividades desenvolvem a coordenação motora e a atenção. Minha nota melhorou. O que melhorou? Conta para a gente. Em português e tudo. Antes eu só tirava um. Quem que era da minha sala? O Renan. O Renan, na verdade, que eu só tirava um, um zero, não sei por que eu passei. E agora você tirava que nome? Dez, nove, oito, meio e seis. De fato, cansa ficar o tempo todo dentro de sala de aula. Então, eles vêm para um espaço, mesmo estando dentro de uma escola, com que eles desenvolvem outras habilidades, outros dons, outros dotes e a parte física, e de uma maneira lúdica que reflete também na sala. E a gente trabalha valores, a gente trabalha virtudes, sempre com o apoio da leitura, da literatura, mas também estabelecendo conceitos, assim, da origem, quando a gente fala da origem social, a história da família, a história daquele bairro, daquela rua, da comunidade, da escola. Além das ações que acontecem nas escolas, os alunos da rede pública de Mojimirim encontram atividades na sede do ICA. São aulas de teatro, música, dança e circo. Em muitos casos, quem ensina também já foi educando. Eu aproveitei para pegar umas aulas com o Valber, que atualmente faz faculdade de educação física. Ele entrou na instituição aos nove anos e, dez anos depois, dá aula de arte circense. Depois de me mandar tirar o sapato, ele tentou me ensinar os movimentos básicos do diabolo. O meu não foi muito bem. Eu vejo o Valber, a garotada fazendo a facilidade que ele faz. Eu tive outras crianças fazendo mais cedo. Você hoje, você faz, inclusive, faculdade de educação física, pretende ser professor também. Isso. Qual a importância que esse tipo de atividade tem no desenvolvimento dessas crianças? Ah, tá. O que eu estou vendo aqui, sempre os fatos dele jogar, já tem uma certa coordenação motora. Precisa de um ritmo. Isso ajuda também a agilidade, reflexo também. Quando você lança o diabolo, você tem que pegar ele de uma forma correta. Lembra que eu tive que tirar os sapatos? Pois é, obedecer regras também é importante. É importantíssimo porque a criança aqui, ela tem a oportunidade de desenvolver os conceitos de ética, de cidadania, de moralidade, porque todo o ensino é feito nessa parte. E eles vivenciam também isso, essa socialização com os outros. Então, eles têm regras que eles têm que cumprir. Eles têm deveres também, eles não têm só direitos. E essa diferença é muito importante para a criança aprender. Outro que se identifica muito com as crianças é o Tiago. Ele teve uma infância bem parecida com a dos meninos que frequentam o ICA. Hoje, ele ensina música, mas também aprendeu a tocar na banda de um projeto social. Isso é muito interessante. Então, eles vêm de uma realidade muito diferente disso aqui. Então, eu tento sempre trazer um pouco da história deles. Tanto no repertório, na escolha das músicas, para depois ir apresentando coisas novas. A criança vem em período contrário à escola. As nossas atividades, elas buscam sempre um complemento aos saberes da escola. Então, por exemplo, na música, a gente trabalha de forma lúdica, e não aprender a tocar o instrumento, a concentração, o acesso a outras modalidades da cultura da música, das notas musicais, do ritmo. No circo, o desafio de trabalhar em grupo, a competência de se lançar desafios, de aprender a se movimentar em outros saberes. A oferta de projetos socioeducativos para a formação integral de crianças e adolescentes é tão grande que em Mojimirim virou política pública. As organizações da sociedade civil participam do comitê responsável pela elaboração do plano de educação integral da cidade. Nós montamos esse comitê que tem a participação de técnicos da Secretaria de Educação, das entidades conveniadas, das escolas municipais de educação básica. E a partir desse comitê, nós ampliamos ações, nós pensamos, orientamos entidades, unidades, em relação às práticas de educação integral do nosso município. Aulas de circo, teatro, dança, oficinas de leitura e reforço escolar. Atividades realizadas na escola e em espaços alternativos. As maneiras de se oferecer educação integral através de parcerias são bem variadas. Mas, segundo alguns especialistas, esse trabalho pode ficar mais difícil a partir de julho, quando entra em vigor o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. O marco regulatório acaba por burocratizar bastante o funcionamento dessas organizações da sociedade civil. Então, para atender essas demandas de ordem administrativa, terão até que deslocar pessoas que estão voltadas para a atividade fim, para atender essas demandas administrativas. Isso traz, sim, um rebatimento, principalmente, para as organizações menos estruturadas, porque nascem em cima de demandas bastante imediatas e criam formas muito inovadoras para atender essas demandas. O marco regulatório, que entra em vigor no dia 27 de julho, tem o objetivo de fiscalizar os gastos com parcerias entre o Poder Público e as OSCIs, as antigas ONGs. Entre as determinações da nova lei estão a necessidade de licitação para a escolha do preço mais baixo, experiência anterior no serviço a ser realizado, existência da organização por, no mínimo, três anos e ficha limpa dos diretores da instituição. Eu penso que também é importante considerar as razões que deram origem à criação do marco. Então, nós tivemos aí um caminho percorrido pelas organizações da sociedade civil que foi, em alguns momentos, afetado por questões de corrupção. Nesse sentido, ele, assim, de um lado, ele é um avanço, que ele tem pontos bastante positivos no momento em que ele padroniza os procedimentos nas três esferas de governo. Então, nesse sentido, ele é um avanço. Por outro lado, o marco regulatório propõe uma estrutura de gestão para as organizações da sociedade civil, uma estrutura que é muito própria da área pública. Na verdade, é muito novo para a gente, porque geralmente a gente faz esses pedidos, essas licitações com coisas, com materiais. Hoje nós estamos comprando serviços que envolvem pessoas, que são crianças. Então, o termo de referência tem que ser muito elaborado, o município tem que elencar tudo o que ele quer, tudo o que ele necessita nesse momento. E a ONG que tiver condições de oferecer, vai ser a que vai realizar o serviço. E tem mais uma lição importante nas aulas de atividade circense. É preciso persistência. Dica, pelo Aê. Quer isso?